Olá, querido inscrito no canal. Saudações de acordo com o horário que você assiste esse vídeo. André Renato aqui. Estou dentro de um portal crítico, ok? O termo Rodel é frequentemente usado na comunidade de investimento Bitcoin. É um erro de ortografia de espera, com uma história interessante por trás disso. O termo também se espalhou para as comunidades de outras criptomoedas. Não é apenas um termo popular, mas também considerado uma estratégia de investimento. A história de Rodel, Bitcoin. A palavra Rodel originou-se de uma postagem no Fórum Bitcoin. Uma plataforma onde os investidores podem compartilhar suas opiniões sobre o Bitcoin e a economia. Em 18 de dezembro de 2013, um membro do fórum com o apelido GameCube escreveu uma postagem com o título Eu Sou Rodling. Já que Rodling é um erro ortográfico de holding. 2013 foi um grande ano para o Bitcoin. O preço subiu de 15 dólares em janeiro desse ano para mais de 1.100 dólares no início de dezembro. O que gerou um retorno de 7.230%. Com uma natureza de alta volatilidade, o preço caiu de 716 em 39% para 438 em meados de dezembro. Aquela queda foi possivelmente resultado de uma proibição de empresas de pagamentos textilizados de trabalhar com bolsas de Bitcoin do Banco Central da China, Banco Popular da China. O post Estou Rodling é uma resposta à queda dos preços. O autor carregou a postagem com erro de digitação em letras maiúsculas para expressar sua firmeza em sua estratégia de retenção simples. O termo incorreto, Rodel, circulou rapidamente no fórum e se espalhou para outras criptomoedas. Os investidores em criptomoedas usam o termo para se referir a ativos de compra e manutenção por um horizonte de tempo mais longo, em vez de fazer negociações frequentes. Em vez de ser um trader, o cara é um holder. E agora ele é um Rodler. Mas está errado. Mas a galera gosta, então ficou Rodler. Ficou demonstrado que o autor do post tomou a decisão correta. O preço do Bitcoin começou outro aumento em meados de 2017 e atingiu uma alta histórica de 19.167 no final do ano. No entanto, o preço caiu novamente após o aumento de 2017, aumentou novamente durante a pandemia de Covid-19 e atingiu um novo recorde de mais de 58 mil dólares no início de 2021, chegando a 67 mil dólares em outubro de 2021. Por que criptomoedas e Rodel? A criptomoeda é um tipo de moeda digital compatível com a tecnologia blockchain. Ele funciona como um meio de troca e também pode ser mantido como um ativo ou investimento. Exemplos de criptomoedas incluem Bitcoin, Ethereum, Ripple, etc. A descentralização é a principal característica e vantagem da criptomoeda, pois não é emitida por uma autoridade central, como o banco central de um país. As criptomoedas continuam a ganhar mais atenção, como oportunidade de investimento devido aos rompimentos notáveis em 2017 e 2020. A tendência de descentralização financeira e digitalização da moeda abre espaço para o crescimento das criptomoedas, no contexto de juros baixos pós-Covid, com experiência e expectativa, no contexto de juros baixos pós-Covid, com expectativa de inflação. Os investidores também mantêm criptomoedas para a reserva de valor. Rodeling refere-se à estratégia de comprar e manter, pois investidores que compram e mantêm, tentem manter seus ativos por um longo período de tempo, para lucrar com a apreciação do valor a longo prazo. Em contraste, os traders são muito mais ativos nas transações e buscam retornos, comprando a preços baixos e vendendo a preços altos. Devido à sua natureza altamente volátil, as criptomoedas oferecem grandes oportunidades para os comerciantes acumularem em posições longas e curtas com frequência. No entanto, Rodeling pode fornecer mais segurança para os investidores, já que eles não estão esportes à volatilidade em curto prazo e podem evitar o risco de comprar na alta, mas vender na baixa. Riscos de Rodeling no mercado de criptomoedas Apesar da alta taxa de retorno recente, das razões para investir, conforme mencionado acima, os investidores prudentes também devem contar com os riscos de manter as criptomoedas. Os preços das criptomoedas são muito voláteis, pois investidores podem ter que passar por altos e baixos, extremos em seus valores de ativos, o que significa que eles devem ter apetite de risco muito maiores do que os investidores de instrumentos de investimento convencionais. Eles devem ter capacidade de capital suficiente para evitar vendas forçadas ou atender à necessidade inesperada de liquidez. Com uma história relativamente curta em comparação com outros tipos de ativos e moedas fiduciárias, as criptomoedas enfrentam um futuro com muitas incógnitas. A política sobre criptomoedas não foi bem estabelecida. Sem a vigilância de uma autoridade central, as criptomoedas podem ser usadas para atividades fraudulentas, como transações legais e lavagem de dinheiro. Agora, a Cardano, 13,27% de valorização. A Cardano resolveu acordar, gente. Isso é muito bom, porque o projeto é top, o projeto é sensacional. A criptorating. Isso aqui mostra para você quais são as criptomoedas perigosas, as que estão com risco. Então, olha só. Ele coloca aqui, Bitcoin, Ethereum, baixo risco. USDC Coin, baixo risco. Tether, BNB, XRP, Binance, Cardano, Solana, Dogcoin, Polkadot, Polygon, médio risco. Bitcoin, embrulhado, baixo risco. Médio, médio, médio. Aqui, Terra Lung Classic. Para você que é investidor de Terra Luna Classic, desculpa, não sou eu que estou falando, não. É portal cripto. Falando que é alto risco. Vamos ver outras aqui. Shine. Shine. Não sei o que é a moeda dessa. Está na posição 47. Dizendo também que é alto risco. Maker. Olha que informação interessante. A Maker, que está na posição 61, está dizendo aqui que é baixo risco. USDT, alto risco. A moeda Osmo, que está na posição 76, aqui pela Portal Cripto, alto risco. Helium, HNT, aqui na posição 80, alto risco. Que pena. A Helium é um projeto incrível. Tomara que tenha salvação, porque é um projeto de modem que eu achei fantástico, porém, muito disruptivo, né? Ele está em queda de 11,1% no dia com 8,75% nas últimas 24 horas. No dia, Helium está com uma queda de 11% e no mês com... Agora, 11% no dia e 8% na semana de queda. Aí, alto risco. Segundo o Portal Cripto, PitDAO, também alto risco. E aí, ele para nos 100 primeiros. Está bom, né? 100 primeiros, né? São 100 moedas. É a moeda que não acaba mais. XRP agora com 1% de valorização em relação às últimas 24 horas. Ethereum, 9,11%. Em relação às últimas 24 horas, dia acréscimo. Bitcoin, 4,11%, sendo cotada a 20.133 dólares. BNB, 288 dólares. Uma alta de 4,76. Cardano, 41... 40... 408 centavos de dólares. Uma alta de 13,82% em relação às últimas 24 horas. Portal Cripto, vamos ver o que ele tem mais aqui para a gente. Coluna do Trade Envio, de olho nas altcoins. Enquanto o Bitcoin fica lateralizado, as altos são responsáveis pelas oportunidades de curto prazo. Não há sinais de alta ou de baixa no momento, mas temos uma semana cheia de indicadores econômicos pela frente. Confira as análises para a semana pelos analistas do Trending View. Leandro Sander, a dominância já foi alvo de muitos estudos aqui no meu perfil e é algo que eu gosto de acompanhar, a fim de antecipar movimentos de altcoins. Vejo como possibilidade dois contextos para a correção da dominância e, por isso, sigo atento às altcoins. Mas o que isso interfere no preço das altcoins? O mercado cripto tem um grande apetite ao risco e sabemos que quando o mercado observa a possibilidade de ganhos com o Bitcoin, dificilmente os participantes vão para moedas alternativas, preservando o interesse por liquidez e confiabilidade. Porém, em alguns momentos, observamos a dominância do Bitcoin insilando mais frente ao Bitcoin, proporcionando maior assimetria de risco na compra e na venda das altcoins. O mais comum ao se observar é quando a dominância sobe e o Bitcoin cai. As altcoins conseguem cair muito mais do que o Bitcoin. Isso porque boa parte dos recursos empregados em moedas alternativas voltam para o Bitcoin, drenando a liquidez de moedas menores e intensificando a correção de altcoins. No período A, o BTC fechou a correção concluente com o Fibonacci, que não está no gráfico. Se você aplicar, vai ver que dá certinho. Observando as linhas brancas no período A, vimos que no gráfico de um preço temos a linha 1 caindo, linha 2 caindo, linha 3 lateralizada. Podemos imaginar como uma desaceleração do preço. Olhando no gráfico do RSI ou IFR, podemos pensar que a linha 1 cai, linha 2 já desacelera e linha 3 sobe. Resumindo, tudo isso era para mostrar que o RSI é a força que causa a reação no preço. O período T parece que está se formando algo parecido com o período A. Concluindo, segundo o volume horizontal, os preços de maior interesse são na faixa onde estamos agora, 19 mil dólares e em 12 mil dólares para baixo. É, é o que a gente vem falando. Ou o Bitcoin vai ficar ali lateralizando em 19 mil e vai conseguir romper até a casa dos 25, quem sabe 30 e depois tomar uma decisão, ou ele vai bater nos 12 mil e de lá de 12 tomar uma decisão. É uma maluquice. Se não subir, desce. Se não descer, sobe. Mas é assim que está o mercado atualmente. Não tem como fazer isso para você de outra forma. É uma coisa assim, engraçada. Mas é, se não subir, desce. Se não descer, sobe. É assim que está o mundo. Alan Jones. A Solana viveu ótimos momentos como rede de destaque em 2021, mostrando um crescimento impressionante. Olhando para o gráfico diário da Exchange White Beach, vemos uma grande zona de lateralização entre o suporte entre 25 dólares e a resistência em 45 dólares. Esse movimento de Solana lateral está ocorrendo desde junho, após o forte momento de baixa no mercado cripto como um todo. O candle atual ainda está abaixo das médias móveis, de 9 e de 20 períodos. Mas um avanço ao longo da semana sobre essas médias móveis poderá colocar a Sol em novo movimento de alta mais forte, que começaria a partir do nível de 31 dólares, uma resistência mencionada em 45 dólares. Pensando em cenário adverso para a moeda, a perda de suporte em 25 dólares colocaria Solana em risco de buscar um nível de 18 dólares em pouco tempo. Para a maior confiança no movimento de alta, precisamos ver o candle diário acima das médias de 9 e 20 períodos e que elas se inclinem para cima, apoiando o preço para novos movimentos ascendentes. Aqui está o gráfico de Solana. Hidravil. Estamos em um mercado totalmente lateralizado. Então, vou soltando que dá para ver claramente. A Sushi está em uma divergência de baixa com o ABV e para que não caia, precisa segurar a última vela verde, a qual apontei no grau. A CriptoSushi teve problemas em relação a notícias. Então, não espere grande movimento de alta. Estamos chegando ao final de outubro e o PAM não vem, marcando uma crise mundial. Então, essas análises aqui estão dentro do portal Cripto. Eu trouxe para você conhecer. TradingView, que empresta os gráficos para o portal Cripto e também faz algumas análises aqui dentro do portal. Então, aqui ainda tem, gente, BSC ecossistema, Cardano ecossistema, Solana ecossistema, Polygon, Avalanche ecossistema. Aqui você tem jogos blockchain, metaversas NFTs, lending plataformas, yield farming, NFTs colecionáveis, plataformas de lançamento. Tem muita coisa dentro do portal Cripto. Grato pela paciência, grato pela audiência, grato que você está aí do outro lado me prestando seu tempo, que é o seu bem mais precioso. É sempre uma honra fazer conteúdo para você. É um prazer enorme saber que você está aí do outro lado me acompanhando sempre. É muito legal. Grato de verdade. Sempre deixando claro para você que esse conteúdo é educacional. você só vai pegar esse conteúdo, vai estudar, vai interagir, vai pesquisar, vai tomar suas decisões. Aqui não será dado indicação de compra e venda, nunca será. Lembrando também que para esse mercado você traga o dinheiro que não te faz falta, em criptomoedas em cinco minutos tudo pode mudar. Você de repente acha que vai dar bom e dar ruim, e aí você não pode ter que contar com esse dinheiro logo depois, porque pode perder dinheiro. Deixando sempre claro para você que a realização é a ponte que leva você ao lucro ou ao prejuízo. Você só tem lucro ou prejuízo quando você realiza, mas às vezes é necessário realizar. E pode ser que você precise daquele dinheiro porque investiu um dinheiro que não podia. E aí tem que realizar com prejuízo. Esse é o grande problema. Então muita calma nessa hora, muita atenção. Vista a sua armadura contra ganância, contra efeito manada e contra vontade de comprar o topo, aquela coisa doida de estar vendo a moeda subir e quer entrar para pegar o hype. Muito cuidado, muita calma nessa hora. Estude, pesquise, analise, aprenda e tome suas decisões sobre sua responsabilidade e risco. Autoresponsabilidade. É tudo o que você precisa para ter sucesso na vida, em criptomoedas e em outras áreas da sua vida. Grande abraço e a gente se vê na jornada. Tchau, tchau.